Seu Antônio faz tratamento para controlar a diabetes há mais de 20 anos. A última consulta foi em 3 de outubro. Depois, esteve então em três postos de saúde, dos bairros Bonanza, Guarandi e Copa Vila, em busca do remédio. Mas em todos, a mesma resposta. Nada de medicamento, não tinha nem agulha, nem insulina. Segundo o aposentado, essa não é a primeira vez que o fato se repete. Ao longo dos anos, teve problemas para conseguir o medicamento pelo SUS. Recorda que há uns cinco meses, por exemplo, tanto a insulina quanto as agulhas, mais uma vez, estavam em falta nos postos de saúde. A menina do posto de saúde falou, eu vou fazer o que, né? Não deu previsão nenhuma quando vinha esses medicamentos, nada, nada. Não pode ficar sem fazer o tratamento. Corre o risco de ter até uma parada cardíaca. Ele precisa de 60 agulhas, como essas, por mês. Um frasco de insulina que serve para 20 aplicações. Em média, desembolsa mais 45 reais. Trabalha autônomo como eletricista e, quando não encontra o medicamento nos postos, enfrenta várias dificuldades. Um amigo meu, que ele é diabético também, né? Aí ele me emprestou pra mim um vidro de insulina e cinco serigas. Ele mostra a bateria de exames que precisa fazer. Até um raio-x do pulmão. Tem problemas de ácido úrico e complicações na visão ainda. Revoltado, pretende reunir mais diabéticos para reclamar e exige, é claro, uma solução do município. Nós, diabéticos, nós vamos fazer uma reunião aí, vamos brigar pra isso. Vamos brigar feio mesmo por causa disso aí, porque não tá dando... não tem jeito mais, pô. Eu quero pedir pro nosso prefeito pra ele reagir aí, ajudar nós, diabéticos, né, pô. Porque nós estamos passando uma situação aí difícil, viu?